Mas eu queria parabenizar todos vocês por estarem aqui junto de ontem. E aí, agradecer também o Vitor... Estão me escutando direitinho? Sim. Agradecer o Vitor... O microfone está de ligado. Por você estar aqui participando. Vocês foram os escolhidos, né? Porque tem muitos também que querem estar aqui junto com a gente. Hoje eu não vou contar história. Hoje eu não vou falar muito do... Opa! Quer dar uma olhadinha? Vamos a deitar a hora aqui, né? Tira isso. Então, gente. Eu não vou falar muito da história hoje. Porque já está até com o tempo mais esticado. Mas eu quero falar para vocês que eu vou passar a técnica de tesoura aqui. Tudo bom, Laura? E eu quero que vocês absorvam o máximo que puder. Certo? Porque o que eu vou passar aqui hoje é o que a barbeirada toda me conhece e sabe do meu trabalho. Sabe de onde eu vim a maioria. E eu tinha muita, muita dificuldade em tesoura. Tinha muita dificuldade. Há uns dois anos atrás eu estava, tipo, dispensando o cliente. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso. Pulou só vez, pediu para pular vez. Já? Quem foi? Já passaram a vez com medo de atender o cliente? Ah, eu fiz isso muitas vezes. Hoje em dia, jamais. Nem que eu não tenha a técnica daquele corte, eu vou assumir e vou atender ele. Então, o que foi que eu decidi? Eu decidi aprender tesoura lá no tempo que a galera ainda estava querendo pegar degradê, muito degradê ainda. Eu estava dispensando muito cliente de tesoura e eu resolvi aprender isso mais rápido. E hoje em dia eu estou aqui por conta que lá atrás eu tinha essa dificuldade. E eu acredito que hoje vocês que têm dificuldade em tesoura ainda, que possam ter algumas dúvidas. Tem gente que sabe alguma coisa, mas tem dúvida numa conexão, num encaixe, numa finalização. Eu espero acessar todas as dúvidas de vocês hoje. E eu trouxe essa técnica aqui para vocês apenas em seis passos. Então, é muito simples. Se vocês aprenderem os seis passos dessa técnica, é só finalizar depois. É só dar o toque de cada um. Beleza? Eu vou chamar o meu modelo aqui. Pode entrar, modelo. Pode entrar, modelo. Pode entrar, modelo. Então, eu vou chamar o seu passeio. Tchau. Obrigado.